Música O ministro Teori Zavascki tomou posse na última terça-feira como ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Ele assume a cadeira de Gilmar Mendes, que foi empossado como titular do TSE. O presidente do STJ, ministro Félix Fischer, prestigiou a cerimônia. Colegas da corte também estiveram na solenidade para cumprimentar o ministro pelo novo desafio. Música O ministro Teori Zavascki tem uma experiência, uma larga experiência no direito eleitoral, desde a origem lá no Rio Grande do Sul, onde atuou na justiça eleitoral no Rio Grande do Sul, aqui no TSE representando o STJ e agora volta para mais uma vez contribuir sob maneira para o pleito deste ano. Com certeza foi uma bela escolha do Supremo Tribunal Federal e esta corte se engrandece cada vez mais. Música Teori Zavascki foi ministro do STJ por quase 10 anos, de 2003 a 2013, onde foi presidente da primeira turma e da primeira sessão. Também fez parte da corte especial. Hoje está no Supremo Tribunal Federal. Para o ministro assumir o cargo em ano eleitoral, dá ainda mais importância ao trabalho. Eu acho importante que a população esteja sempre, cada vez mais consciente do que significa o processo eleitoral. Talvez o que nós tenhamos necessidade é justamente isso. Acho que nós temos um déficit de cobrança da cidadania em relação aos seus escolhidos. E é importante que essa situação se modifique, se reverta com o tempo. É importante que as forças sociais, as entidades organizadas da sociedade, cobrem dos seus representantes, dos seus escolhidos, o cumprimento dos deveres institucionais que todos têm. Natural de Santa Catarina, Teori Zavascki é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também fez mestrado e doutorado. Atualmente divide o trabalho de ministro com as atividades de professor na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. E aí E aí